Na hora do almoço, falando do segundo festival de Piqui, de Gurupi, que atraiu muita gente, premiou os vencedores das categorias Melhor Prato Salgado, Melhor Prato Doce e, claro, o melhor roedor de Piqui. E roer Piqui é um dom de algumas pessoas. Música no palco. Eu tenho como eu voltar pra você. Tenho como eu voltar pra você. Público bem à vontade, numa generosa praça de alimentação. Nas boas-vindas ao segundo festival do Piqui, aquela galinhada, pra tocante nem se nenhum portar defeito. E se tem comida, não pode faltar bebida. A base desse licor aqui, claro, não poderia ser outra, se não um dos frutos mais queridinhos do nosso cerrado. Aquela dosezinha só pra abrir o apetite tava valendo. Bem intenso e muito gostoso, viu? A noite era especial. A missão era revelar e premiar os vencedores dessa edição do evento, que conta até com disputa gastronômica. Na categoria Prato Doce, tava valendo sobremesas em geral. O William apostou num manjar de Piqui com cobertura feita da castanha do fruto e agradou com a iguaria. Depois do espinho tem uma castanha muito saborosa, muito nutritiva e que foi o que fez eu levar o prêmio. Um prato salgado com o Piqui talvez fosse menos desafiador, mesmo assim a Ângela tentou sair do tradicional e fez um salmão ao molho de Piqui vencendo na categoria. Piqui é estrela, né? Então pra acompanhar uma estrela tem que ser um peixe nobre. Aí fiz um molhinho que fez toda a diferença. Molho de Piqui também. Um evento que tem crescido, então isso demonstra que já é um sucesso e nós ficamos felizes, né? Acima de tudo porque valorizamos um fruto típico, né? Do cerrado brasileiro, que é o Piqui. Passa todo um período, né? De concursos, né? Do melhor prato, né? Da melhor escolha, né? Do prato doce salgado e ilumina com o maior e a maior roedora de Piqui. E Piqui pra nós aqui no Tocantins é a nossa fruta melhor, né? Um dos momentos mais esperados nos três dias de festival foi o torneio de roedores de Piqui. Na arena, 20 competidores nas categorias masculino e feminino. Um direito à torcida. E tendo bastante, falando que vai ganhar, tendo sempre positividade. Nas mesas, Piqui cozido, servido à vontade. Afinal, quanto mais Piqui roído, melhor. Nessa disputa, a habilidade com os dedos e ritmo com o maxilar faziam toda a diferença para abocanhar o Piqui e tirar o máximo da polpa. E caso esse exagero divertido não caísse muito bem, ali estavam os bombeiros, de olho nessa comilança. Tão atentos quanto estavam os jurados, que conferiam cada detalhe de perto. Se por aqui tiver um empate, eles vão ter mais cinco minutos. Se tiver um empate pela segunda vez, mais cinco minutos. Se tiver um empate pela terceira vez, os jurados vão verificar todos os Piquis para desempatar. Haja Piqui. Haja Piqui. Em apenas dez minutos, a Fran Sinalba roeu 64 Piquis. Foi a melhor entre as dez mulheres que competiram. No passado eu fiquei nervosa, mas hoje eu não fiquei com nervosismo. Hoje eu sou vencedora. Já no masculino, um embate difícil. De cara ao recorde de 2021, de 69 Piquis roídos foi quebrado. O grande campeão, Fernando Gonçalves, realizou a façanha de roer em dez minutos, 108 Piquis. Piquisão gostoso, qualidade boa. Tem no Piqui, mas tá em cima. Fernando e Fran Sinalba. Olha a turma do F mandando bem aí na roeção de Piqui.